Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui em Fala Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês, mais uma vez aqui com o Arthur jogando Rocket League no modo competitivo. E que nem os caras dos piratas estavam falando, tá ligado Arthur? Bota assim no título do vídeo, jogando Rocket League no competitivo. Veja no que deu. Milhões de acessos. Vamos embora viado, bota uma pesquisa aí. Galera, simbora. Como diz tio zangado, dá um cut no loading e a gente volta pra o vídeo ficar mais dinâmico. Beleza? Lá na frente. Só vai. Puta porra. Galera. Meu Deus, meu Deus. Só pra constar pra galera, a gente já voltou, né? Eu acho que vocês já perceberam há uns 20 segundos quando a partida começou. Do outro lado tem uns caras que não estão com... Mano, gol. Não. Não foi não, viado. Só pra botar o medo. Ih, ratou. Vai, gol. Nossa senhora. Do outro lado os caras não tem negócio, né? Não tem título. A gente não sabe o que os caras são. Mas já deu pra ver que os caras jogam até bonzinho, então... Olha, a merda. Calma, relaxa, 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 relaxa. Mano, que estranho, velho. Ei, ei, ei. Caralho, velho. Vamos lá. Porra, mas a primeira até que foi, velho. O negócio é que o cara bateu... Chegou o outro. Ah, não. Rebateu nele. Chegou aqui a bater o trajeto. Vamos armar. Nossa senhora, vaciou. Oxi. O cara tirou a bola que seria gol, tá ligado? Ai, mano. Eu não tô com nitro nenhum, viado. Vai daí, flutu. Eu chutei o cara. Uou. Uou, uou, uou. Explode, Arthur. Explode. O pink subiu do nada aqui, velho. Peraí. Ó, bicho, fecha esse retinho aí, né? Fecha a dieta, porra. Toma essa aérea, caralho! Foi bonita, viado. Foi bonita, viado. Foi bonita. Foi bonita. Puta que virbale. Que goi, moleque. Tá na frente, viu? Vai ficar aqui atrás da... Caralho, vai. Que empada. A bola tá lá, Arthur. Peraí, peraí, peraí. Eu sei. Bom, explodiu, filha da puta. Cortou. Peraí. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Mano, como é que tu bate em mim? Tu me joga pra fora de jogo. Tu... Eu tô dando... Mano. Você é dodói? Eu tô dando... É o quê? Não, cara. Não, o filha da puta... É, o filha da puta ali falando ali, easy piece. Ah, easy piece tem o cu arrombado. Tomando o cu. Não. What the fuck foi isso, Arthur? Eu dei uma bicicleta e pula. Eu vi que você deu uma bicicleta wrong, você deu uma bicicleta e pula errado, né? Não, eu dei uma bicicleta em cima da bola. A bola foi melhorada. Vai pra cima, vai pra cima. Ah, mano. Eu ia pegar o nitrozinho daqui, o cara pegou. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Só faltou acertar, né? A gente só precisa combinar essa jogada ensaiada ali. O problema... O problema das jogadas ensaiadas é eu acertar esses aéreos, né? Que é tipo uma coisa a cada mil anos. Tipo assim, essa ratada do caralho que eu vi agora. Oh, filha da puta. Empurra a mãe, vê se galinha voa. Bombadas. Eita. O pessoal fala que eu falo muito palavrão nos vídeos. Eu tenho que falar palavrão nesta porra. É foda, porra. Olha lá, porra. Até mostrou. Errou. Errou de novo. Porque errou todo mundo nesta porra. Ô, viado. Agora tem aquela regra do Rocket, né? Quem não faz, leva. Caralho, é f... Caralho, viado. Foi bonito, porra. Olha isso. Fingiu que ia pra um lado, foi pronto. Ronaldo de Gaúcho, toca pro lado. Toca e olha pro lado. Não. Fazer gol na puta que ele pariu agora, se eu arrombar. Quero ver o seu easy peasy. Puxi. Errou. Isso. Isso, champs. Isso. Vai, vai, vai. Joga a bola pra meiuca mesmo. Isso. De novo, a bola no meio. Ai, mano. Vai, flode. Gol. Fingiu. Puta que pariu. Manda aí um easy peasy. Não vou mandar easy peasy, viado. Porque tá aí um e quatorze. Você viu da outra vez, né? A gente tava ganhando de cinco, eu não sei quanto. O cara passou da gente e mandou sete vinte. Mano, eu nem comento. Eu nem comento. Deixa. Deixa pra lá. Eu nem comento uma porra dessa. Pra lá, porra, molinho. Por que eu tava vindo pra cá? Tá doido, hein? Ixi. Ops, ops. Eu dei o top de um cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, um minuto. Tem que segurar, mas... Mas esses dois gols aí, um minuto. Segurar o que, caralho? Não, não. Não, viado. Radei. Radei e me acertaram e me jogaram pra casa do caralho. O bom é que me recuaram, né? Pra dentro, Arthur. Pra dentro, Arthur. Filadar. Pera aí. Pera aí. Pô, vou, vou. Poxa, é nossa. Só vai, só vai. É nossa. Easy peasy. Easy peasy, pessoal. Agora eu vou mandar. Easy peasy. Easy peasy é o canavial de rola que tu chupa, seu querido. Rapaz, o povo fala que eu tô falando muito palavrão. Aí o cara chega e, mano, Easy peasy é o canavial de rola que tu chupa. Porra. Tá vendo o que essa galera tá fazendo comigo, velho? Essa galera tá fazendo contigo? Você que tá fazendo canavial de rola aí, tio. Sou eu, não. Eita, cuzão. Olha a merda. Ah, não. A merda? A merda é meu cu deus. Chabal. Tá aí, meu irmão. Chabal. Chabal. Tá aí, ó. Ainda manda um chabal. Ainda vou mandar um chabal. Tá aí, ó. Regrinha pra vocês que jogam Rocket League. Não sejam babacas. Por quê? Chabal. Eles saíram antes de tu mandar chabal. Não sejam babacas. Tá vendo? Fala Easy peasy. Leva uma paulada de 5x2 na cara. Regra. Já manguei dos outros, já tomei no cu também. Então, galera, se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilha uma vez se você gostou. Como vem Rocket League? Eu não tô ganhando porra nenhuma das empresas do Rocket League. Mas eu ganho Rocket League. É legal. Beleza? Se eu já ficando por aqui. Arthur, se despeça. Valeu, falou. Beijo no bumbum do Loso. Agora que eu vi, o cara tá MVP. Puta que pariu. Ó, palma de putinha pra você. Beleza, galera? E até a próxima.